João, porra aí que eu puxo o meu nó de casa. Vai! Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui no canal Família Carioca no Brasil. Isso aí, galera. Olha, estou aqui com a Martinelli, com a Rafael. Eu estou aqui também com a Celina. Oi, Celina. Fala, oi. Está vendo a rua. Celina, olha lá o celular, Celina. Está vendo a paisagem. Tivemos aqui no aniversário de uns amigos nossos. Vamos mostrar para vocês aqui o ambiente aqui, tá? Então, pessoal, vamos estar mostrando para vocês aí um pouquinho da nossa cidade aqui no Rio de Janeiro que está percorrendo. Pode passar, senhora. Pode passar, não tem problema. Bom dia. Olá, bom dia. Um bom fim de semana. Amém, igualmente. Obrigada. Pessoal, vamos estar percorrendo a nossa cidade do Rio de Janeiro. Prometo para vocês aí que a gente vai estar fazendo mais conteúdos aí para vocês. Hoje nós vamos percorrer um pouquinho da cidade do Rio de Janeiro. Vamos passar pela Barra, Jacarepaguá, Cidade de Deus. Então fica aí no vídeo. Vocês curtam. Galera, muito legal, muito engraçado. Só família, galera. Só gente, só pessoal, gente boa. Tá bom? A galera aí trabalha com poços artesianos. Então, galera, já vai deixando o seu like. Se inscreve aí no canal. Ativa o sininho para receber as notificações. A galera agora que mora fora do Brasil vai saber muito bem do que eu estou falando. Aqui no Brasil a gente está tendo essa oportunidade de participar com os amigos, né? Muitas coisas boas, né? E uma dessas aí eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo. Esses ônibus aí, pessoal, os ônibus aqui de Maricá, eles não pagam não, tá? Eles são gratuitos, tá bom, galera? E Maricá é uma cidade muito tranquila, galera. Que cidade boa de morar. Que tranquilidade, que paz aqui, cara, que eu vi nessa cidade. São gratuitos. E Maricá é uma cidade boa de morar. 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 Tchau. 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 E aí galera, tá vendo esse rapaz aí trabalhando aí ó, são as oportunidades que nós temos aqui no Brasil tá, ele tá aqui todos os dias tá, isso não tenho dúvida tá, e o dinheiro que ele ganha trabalhando fazendo o que ele faz é muito melhor do que ele tá contratado trabalhando pra uma empresa, sem dúvida. Boa tarde, débito. Obrigado, boa tarde. Tchau. 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 E o que tem de gente postando artista famoso, por isso que os outros cai então, porque os artistas tão postando. E, é, não sei, tô postando. Eu também. Favela de um lado e do outro. Aí eu fui na Brasília embaixo. Não sei, tem que ver o nome. É o cemitério do Caju. Ah, é, já passou. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tenta mais uma vez. Tente outra vez. Olha a saída. Vai, Michel. Volta aí, sua porra, Michel. Porra, moleque. Porra, moleque. Porra, moleque. Porra, moleque. Porra, moleque. Porra, moleque. Tá perdido pra ele. Tá perdido pra ele. Aqui na perna do time não, cara. É aqui, porra. Porra, moleque. Porra, moleque. Porra, moleque. Vai conseguir, vai conseguir. Se acalma, se acalma. Se acalma. Vai conseguir, vai conseguir. Vamos aqui. Vamos. Vai. Vai. Vão. Vão. Três. Um. Dois. Três. Não desiste. Não desiste. Não desiste. Porra. Não desiste. Bora você, Rô. Não dá. Bora, Rô. Se não vai eu, vai você. Tá bom, Rô. Tá bom, Rô. Tá bom. Eu vou te dar uma coisa aqui no ensino, Rô. Vai dá um pouco mais do que a gente vai... Vão mais no puro, não. Vem você que você é mais leve, vem, pô. Vem, pô. Vem, gente. Vem, vamos mais no puro, não. Vem, você. Chega aí, Trombrico. Vai estragar não, mãe. Vai estragar não, vai ficar tranquilo. Esse negócio é muito pouco que vai estragar não. O negócio é sem puro, cara. Não, vai não, vai não. Não, mas não vai não, vai não, vai não, vai não. Segura ali, ó, bate a perna aí, ó, vai, bora, bora! Vai! Eba! Eba! O que é isso? Olha, tá bom. Tá fazendo conteúdo pro canal que eu sei, tá mudado. Tá fazendo conteúdo. Então aproveita o conteúdo e fala. J. Américo Poços Artesianos. Um grande empresário aqui. Aprendi muita coisa que você já faz. Ele é o cara. Perfurações de poços artesianos sem água é com ele. Caraca! E você André? Oh 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 oh, oh oh oh, cê para que dá merda Pegou o meu INRESRE Peguei não, Pia, mas a gente cargou Falou que o André pegou, entendeu? Aí viu, André, tu pegou o bagulho no cara É, já baixei o mesmo Acabava Acabalmente veio Quando ele precisou usar o 4 e 4, ele funcionou Então acho que ele, ele e eu vai ter uma coisa de volta Venho a chamada, de porta não, ganho Olha, eles estavam ali. Esse cara é o Rafael. Está lá? Estou voltando. Cadê o... Não, Rafael. De o que? O que é o Rafael? Nossa, eu sei que eu te vi. Não sei se eu... Eu acho que eu te vi. Eu vou te ver aqui. 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 Não, vamos levar o senhor. A gente vai ter que levar ele para o seu tio. Doceiro. Obrigado. 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 Brasil. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.